Posso acabar me comprometendo com essas visitas repentinas a Moura Alto. Eu saí discretamente, mas não houve tempo sequer para uma desculpa. Eu espero que essa chamada tenha sido por um bom motivo. Assim que souber, vai se interessar. Venha, dona Idalina. No escritório teremos a reserva necessária. Por favor. Quentral, não vem? O caminho está livre. Quentral, que exigido. Nunca saí da minha caminha. Estou doente, esqueceu? Eu tive um dos melhores momentos da minha vida, graças a você. Agora você leva o Mariano na sua carroça mágica até a vila e diga a ele que pode ficar sossegado quanto a minha segurança. Seríamos felizes. Temos os melhores amigos do mundo. Já possuo tudo ou quase tudo com o que sempre sonhei, dona Idalina. Só me falta a Ouro Verde, que está por pouco. Dei um prazo à Baronesa Esther e estou disposto a protelar. Bastava, senhora, pressionar os herdeiros. Eles não têm alternativa. E as minhas alternativas? Quais seriam? A senhora sabe que estou disposto a realizar também os seus sonhos, dona Idalina. O patrimônio dos Menezes de Albuquerque reunido novamente. E um quarto à sua escolha, sempre à sua disposição na Ouro Verde. Eu já estou cansada de ser uma hóspede na Ouro Verde. Mas não nos melhores hotéis da Europa? Europa? Sim. Uma longa temporada. Os principais capitais, com todas as despesas pagas. Minhas despesas em viagens são muito altas. Eu sempre viajo nos melhores vapores. Nunca pensei que pudesse ser diferente, dona Idalina. E há também as compras nas boas lojas de Paris, Londres. Compras? Vestidos, joias, necessários para que se frequente os restaurantes, as boas casas de ópera. A senhora terá tudo isso, dona Idalina, se convencer a família a me vender a Ouro Verde. Eu verei o que posso fazer pelo senhor. Eu não vou tomar nenhuma decisão, Rosália. Principalmente sem antes falar com a Azumira. Eu quero esperar também que a situação do senhor Nasso se resolva. Disso depende do futuro da fazenda e, consequentemente, o nosso. O Dário está querendo fugir para o quilombo. Quer ser livre. E foi muito maduro e sensato ao decidir isso. Vai ficar muito decepcionado se não conseguir ir, né? Eu acho que eu tenho uma solução para amenizar a decepção do menino. Ele está muito convicto do que quer. Ver o quilombo como a única alternativa de liberdade. E vai lutar por isso, já que é um desejo justo. Uma criança já com sonho de justiça. Mas é muito perigoso ir para um quilombo. Eu sei, Rosália. E é exatamente por isso que eu preciso falar com a Azumira antes. Deixar que ela resolva. Melhor assim. As mulheres são mais sábias para tomar certas decisões. Pensam primeiro nos que amam. Antes de pensar no que é justo e injusto. Eu já vou, Azumira. Coitada. Eu estava distraída no banho. Não ouvi. Por que não levou a chave? Pode descer, doutor. Ninguém viu, doutor. Não sei como agradecer a Zelito. Mais uma vez provou que é um amigo de verdade. Não tenho que agradecer, não. Fico feliz quando posso ajudar. E acaba se expondo. Quando precisar de médico, tenho certeza que o senhor vai me atender. Sem cobrar nada. Vai.